Olá, amigos! Começando mais um Ponto a Ponto. Hoje recebendo a nossa amiga que já conhecida de vocês, né? Está aí no Alto Encontro, a Josi está aqui para a gente falar do medo que nos impede de ser feliz. A gente tem medo de tanta coisa, tanta coisa, né? E a gente às vezes trava, o medo nos trava. Mas antes da gente falar propriamente do medo, o que tanto nos impede de ser feliz? O medo. O medo. É interessante, Janine, alguns psicólogos, alguns teóricos, eles colocam que se pudéssemos resumir todas as emoções, além das quatro emoções básicas, que é onde cientificamente se trabalha, que é alegria ou felicidade, né? Tristeza, raiva e o medo, ele diz que poderíamos resumir em duas. Medo e o amor, porque eles são opostos. Então, onde estiver o amor, não caberá o medo. Ou, onde está o medo, não estará o amor. E é interessante porque a doutrina, através dos ensinamentos de Jesus, ele nos traz essa perspectiva de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque quando eu me amo, eu amo a Deus, esse sentido desse poder, dessa harmonia, Deus é esse amor, então o medo, ele não se estrutura, né? Porque nós somos seres essencialmente transcendentais. Se nós somos, a nossa essência é transcendental, então, quando nós ficamos presos a esse corpo material, e por isso que o medo, ele vem nesse sentido do instinto de sobrevivência, o instinto de conservação da vida, pela necessidade de estarmos aqui para esse aprendizado, então o medo, ele vem nessa perspectiva. Só que nós evoluímos e esses medos ficaram, como Joana diz, né? São medos atávicos e que hoje, se nós formos analisar, há 20 anos atrás eram alguns medos, hoje são alguns outros e daqui a 20 anos, com certeza, teremos outro enquanto estivermos nesse processo de evolução. Os medos também estão evoluindo? Não. Se formos imaginarmos, na essência, o medo é uma defesa, é uma proteção. O que seria isso? Quando o nosso organismo, ele entra, ele percebe algum estímulo que lhe altera esse funcionamento, é como se o nosso cérebro, ele fizesse uma corrente e um alarme, que aí é o que nós chamamos que é o nosso cérebro reptilíneo, porque dentro da escala filogenética, a partir dos réperes, todos têm essa parte do cérebro e ele atua de uma forma automática. Então, qualquer coisa que ameace a vida, ele não tem o crivo do raciocínio, nada. Ele quer se defender. Então, se nós formos imaginar uma casa, o primeiro andar, nós diríamos que é o neocórtex, é onde está a inteligência, o raciocínio. O térreo seria o sistema límbico, que é o responsável pela afetividade, que tem a partir dos mamíferos, e nós, enquanto mamíferos, na escala, passamos a ter. E o complexo R, que é o reptilíneo, que tem a partir dos répteis, e aí é que se diz, comprova a nossa história antiga, foi um neurologista americano que faz essa divisão, é onde está justamente esse instinto de sobrevivência. Então, sempre que a gente se sente ameaçado, Então, vamos imaginar que o complexo R seja o subterrâneo. Me senti ameaçada, como se ele fechasse todos os outros dois circuitos, e aí ele só pensa em fugir, ou seja, se livrar daquela situação que está ameaçando a minha vida. Então, os animais, com o passar do tempo, nós fomos evoluindo, e foram surgindo outros medos, E aí entra os medos psicológicos, que hoje nós temos, dentro do que você perguntou, e evoluiu, evoluiu. Hoje nós temos violências que, há 20 anos atrás, nós não imaginaríamos. Hoje nós temos, pegando um pouco essa situação hoje do terror, o terrorismo, que nós não imaginávamos. Há 20 anos atrás, os homens bombam, temos kamikazas, mas é uma situação de guerra. Hoje você está lá no seu tempo, na sua religião, você está num choque, você está passeando, e você hoje não sente essa segurança. E aí cria esse medo, que hoje faz parte do mundo moderno, que nós denominamos de angústia, e que ele vai dar um nome, que é essa angústia que nós vivenciamos, que ele chama lá no início, quando nós nascemos, de desamparo. Então realmente evoluiu. Gente, vocês estão interessados no assunto aí, estão nos assistindo, querem participar, não esqueçam, tem o nosso WhatsApp, né, DDD83, né, 988401055, ia falhando. Está aqui na tagzinha para vocês olharem, anota aí, guarda esse número do seu celular. Então você pode mandar pelo WhatsApp, ou no chat da Rede Amiga Espírita, né, que você pode entrar, interagir com o nosso amigo Neto Batista, que está lá hoje, hoje não é o Carlos, é o Neto Batista, que está lá conversando com vocês, e aí vocês podem mandar as perguntas sobre esse tema, as experiências de vocês, o que vocês têm medo, vão mandando que a gente vai conversando. Já sabe, a sala aqui é grande, é só puxar a cadeira e sentar, né? Não tenha um medo. Então, agora, onde a gente deve buscar a nossa felicidade? Jana, nós nascemos predestinados, e é isso que a doutrina nos diz, a sermos felizes. Quando Cristo colocava perfeição, era justamente que nós estaríamos superando, né, todas essas nossas dificuldades, e aí chamando em perfeições o medo que entraria hoje. Nós vivemos o medo, e principalmente esse medo moral, se assim pudermos chamar, o outro, né, nós passamos a ter medo muito do outro, do que pensa diferente de mim, do que é diferente de mim. Então, nós nascemos com esse destino, de sermos felizes. Para isso, para evoluirmos, enquanto nós não harmonizarmos. Essas emoções, porque é isso que nos faz ser, né, espíritos, é isso que nos faz ser seres transcendentais, essas emoções, nós estaremos ainda vivendo essa infelicidade. E é bem interessante, porque o medo, ele tem, a gente se oculta no medo pela fantasia de achar que a vida tudo tem que ser fácil, ótimo, maravilhosa. Então, a gente vai criando esses medos, que é justamente esse esforço que nós temos que fazer para romper essas dificuldades. Não a dificuldade do outro, mas as dificuldades nossas. Porque quanto mais medo nós temos, mais violento nós nos tornamos. parece um paradoxo, algo contraditório. Então, aquela pessoa muito agressiva, muita violência, no fundo, na base, é o medo. Ele está em terror. É aquela temática, a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. E aí, eu lhe digo, para a gente buscar a felicidade, tem que vencer esse medo, né? Para buscar a felicidade, a gente tem que superar esse medo. Uma coisa é o medo real. Um exemplo, a gente está aqui, de repente, alguém diz, ah, ele tem um leão feroz ali. Do outro lado da porta. Do outro lado da porta, né? Não abra, porque aí é o instinto natural dele de atacar. Até porque é interessante que aí a gente tem esse instinto de sobrevivência quando eu sinto a vida ameaçada. Porque o animal, ele só ataca quando ele está com fome. É tanto que se estiver lá, a gazela bebendo água. E o leão estiver saciado, ele não está nem aí. Ela passa pulando para lá e para cá. Ele é diferente de nós humanos, né? Que nos sentimos ameaçados e a gente quer destruir aquilo que me faz eu me sentir desconfortável, ameaçado. Então, esse medo real do leão que está ali, aí entra essa precaução. porque quem diz assim, eu sou muito corajoso, não tenho medo de nada, isso é preocupante que aí já passa a ser um medo patológico. Porque nós temos que ter medo que é uma forma da gente preservar a vida. seria um suicida em potencial. É aquela pessoa que vem um carro, ele passa um sinal vermelho, não está nem alívio. Então, o medo, ele é necessário. O problema é que nós começamos a criar medo e aí é o que a gente chama de medo psicológico. Nós vivemos uma violência e a gente está aqui, é daqui a que a gente fica. Nós estamos aqui no programa conversando, mas minha mente está. quando eu for sair, às cinco horas, lá na esquina. E se tiver esquisito, e tiver um... Então, isso vai me criando, eu vou projetando mentalmente situações, que é um pouco hoje o que nós estamos vivenciando por essa violência, que perpassa a sociedade. E nós aí deixamos de viver o aqui, que é o real, e começa. Agora, uma coisa é ter as precauções. Não, quando sair, sair eu, tudo junto, a gente pega o carro junto, porque se tiver alguém, outro, aí é a precaução, que é inclusive aquela parábola que o Cristo fala, sobre a serpente, seja astutas, mas também tenha a precaução, que a precaução é uma forma de medo, eu ter cautela, sentir, olhar o ambiente, e usar o neocórtex, daí o astuto, que é a inteligência, a reflexão de como eu sair das situações. Às vezes a gente vê assim, que a felicidade, ela é muito misturada, muito confundida com o prazer. Então, às vezes o prazer, comer, é que me dá uma felicidade enorme, trazendo muito para mim. Então, qual é a diferença entre ter prazer com alguma coisa e ser feliz? de fato. O excesso. Porque a felicidade, ela é algo que tem que ser prazerosa, tem que ser boa. São as coisas simples, às vezes um pôr do sol é algo prazeroso. A gente assistir, ler um bom livro, é algo prazeroso. E isso me traz felicidade. O excesso disso, é que vai criando. Infelizmente, eu gosto muito de um termo que Kardec usa, bom senso. Nós temos que ter sempre bom senso nas situações. E, às vezes, nós pecamos, nos perdemos, porque como aquilo é prazeroso, porque o prazer a gente sente através das sensações que é esse corpo que me dá, nós esquecemos as questões subjetivas, espirituais ou psíquicas, como queremos dizer, e nós ficamos no imediatismo que essa situação do prazer me dá. Aí, o que acontece? Nós estamos vivendo uma sociedade consumista, onde massifica a questão do prazer, da felicidade, como se fosse algo instantâneo, que você obtém naquele momento e aquilo que é prazeroso e aquilo que faz feliz. E a felicidade não é isso, porque aí entra o medo. Eu tenho medo de não ser feliz e começo a consumir. Eu não quero sentir tristeza, então eu começo a participar. Então, nós vivemos hoje esse imediatismo e deixamos de viver as questões subjetivas que fazem com que a gente reflita sobre o porquê das situações. Por quê? É prazeroso eu comer, mas o excesso, por quê? O que é que está por trás? Qual é o meu medo que está aí por trás? O que é que eu não quero ver? Então, tem que começar a observar. Porque aí, às vezes, e tá, é interessante porque quando a gente fala esse termo desamparo, é um termo freudiano. e é colocado pra gente assim, à medida que nós somos concebidos e até os seis meses, nós somos uma bola de sensações. Quando nascemos, levamos ainda mais seis meses e tudo que nos chega pelas sensações, nós registramos no nosso corpo. esses registros, eu vou elaborando as representações do que isso ficou pra mim e eu vou construindo o meu ego. Por isso que o nosso ego, ele é muito corporal. Por isso que nós, no princípio de tudo, e a gente chama medo primordial, é o medo de morrer. então todos esses medos, o início dele é esse medo, porque quando nós nascemos, nós somos totalmente dependentes, afetivamente e fisicamente. E nós precisamos de um cuidador, seja os pais ou aqueles que assumem essa função. E como eles não vão corresponder a todos os nossos desejos, até pelas suas várias dificuldades, e aqui não vou entrar no critério dos pais negligentes e aqueles que aí vão os dois extremos, mas mesmo aqueles que estão dentro de um padrão de normalidade pra atendimento dessa criança, ele não vai conseguir atender a todos os desejos dessa criança. Até pra nós que somos espíritas, que sabemos que ali tem um espírito que já está trazendo toda uma bagagem, uma história de ressarcimento com esses pais e vice-versa. Então, eu vou na minha mente, no meu psique, esses afetos que eu vou captar, por isso que o ego, ele é muito... Muitas vezes a gente está numa discussão, eu digo algo e vamos dizer assim, que o neto discorde de mim. Aí você vai e concorda com o neto e aquilo me ameaça. E eu venho que o ego, ele é muito julgador, controlador. E às vezes eu venho com outra coisa tentando. então veja, é o medo, porque tudo que me ameaça, a forma que eu tenho é ou de dominar o outro ou de fugir. E quando eu fujo, aí eu entro naquela de vítima, de mágoa, de ressentimento. e quando eu vou para a luta, eu acredito que eu sou aquela. Entre esse meu instinto de sobrevivência, que agora não é mais aquela sobrevivência de alimento, do animal, do predador, mas são as circunstâncias hoje que a vida me impõe desse sistema competitivo, que a gente tem que vender a felicidade, a pêlula dourada. Lá no Sebrae tem uma barca, um outdoor, e eu passando essa semana e olhei, aí está assim, melhor do que sentir inveja é causar inveja. Então, veja qual é os valores que a gente, e a inveja, o nosso ego, ele se sente inseguro. Por isso que nós temos inveja. ao mesmo tempo que admiramos algo em alguém, a gente acha que não é capaz. Então, isso é um ego inseguro, inveja, ciúme. Então, o que é que acontece? Quer dizer, o que é que a mensagem está passando? Aí ela vai direto com a repetição disso, ela vai naquele complexo é, que eu falei, que é automático. Então, quando alguém, eu sinto inveja de alguém porque eu quero algo que eu não consigo, acho que não tem, que aquela pessoa tem, qual é a mensagem que eu estou passando? Ameaça. Estou sendo ameaçada. Aí você quer quem se apresenta? O medo. E aí, hoje nós temos os pânicos, as fobias, que aí são esses medos disfarçados, porque está recebendo essa estimulação o tempo todo de ameaça. Você falou bem a opinião do outro que nos tira do centro e eu, ultimamente, tenho visto isso muito nas redes sociais, que às vezes você tem amigos, você coloca opiniões, as opiniões são divergentes, mas a gente não consegue ter um diálogo tranquilo, você expõe a sua opinião e eu, a mim, fico por isso mesmo. A minha opinião tem que ser de forma a destruir a sua, para a minha prevalecer. É interessante. E quando a gente começa nesse exercício, às vezes, as pessoas, como é? Não afaste o medo, traga para próximo de você, Na hora que você sente, né? Está aqui dialogando, de repente, você diz uma opinião, diz outro, e aquilo me impacta, eu fico, o que é? Por que foi? O que é que aconteceu? Por que é que eu me senti ameaçada? Porque aí, é isso que aí a psicanálise coloca para a gente, que é o que Freud chama de desamparo, que é você, esse ser indefeso e precisar do adulto. E na hora que, às vezes, o bebê, naquele momento, faz xixi e chora, nem sempre você pode, na mesma hora, trocar aquela fraldinha, que é o desconforto, que é o que a gente passa a caracterizar como prazer, que vai se transformar em felicidade, porque o prazer é isso, é aquilo que me deixa bem confortável. Aí, o que acontece? Aquilo ali me causa um desprazer, um desconforto, e eu me sinto desamparado. Então, essa sensação de desamparo, quando nós chegamos na fase adulta, ela vai sempre estarmos vivenciando no momento que acontece algo que pra gente nos deixa desconfortável. E aí, surge o que a gente chama a angústia, que é o substitutivo, é um medo que não está aqui concreto, mas que eu começo a sentir que está me ameaçando e eu não sei o porquê desse medo, que aí já é o que nós chamamos o medo psicológico. E nós vivemos hoje uma sociedade ansiosa, tanto que você tem que estar consumindo, porque substituindo algo por outro e você não consegue preencher esse desamparo, que aí a gente vai traduzir, trazendo pra uma linguagem espírita que é esse vazio existencial que hoje nós vivenciamos, o sentido espiritual que estamos perdendo um pouco. Nós vivemos nesse presente materialista. A ciência tentou destruir como uma solução pra resolver todas as nossas questões, mas não conseguiu preencher todas as nossas necessidades, porque somos seres espirituais. A gente já tem uma interação aqui, o nosso amigo não se identificou, mas a pergunta dele é o seguinte, o medo significa falta de fé? Também, porque se nós acreditamos que estamos, como a gente diz muito na doutrina, nós temos o nosso irmão maior Jesus, governador todo o planeta, se nós temos a certeza, e aí eu me coloco também, nós sabemos que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, mas se nós tivéssemos essa fé constante, que nós temos os nossos guias e mentores a nos acompanhar, nos auxiliar, que tudo que nos acontece está acontecendo, mas é esse corpo material, porque na hora que a gente deixar de ter medo e assumir que a morte é apenas um outro lado da vida, uma outra face da vida, nós não teríamos esse medo, então a fé é o alimento para que a gente possa trabalhar esse medo, a combustão para que nós possamos alimentar, e é interessante quando a gente vê o mito de Adão e Eva, que é expulso do paraíso, é um pouco retratando esse nosso, é como se Adão e Eva, que é ali representando a polaridade feminino e masculino, que nós precisamos integrar em nós, essas duas polaridades, e aí seremos um ser integral, como Joana coloca, ele é um ser expulso do paraíso, é um pouco assim quando a gente sai do útero da mãe, porque lá a gente está conforto, até o alimento é dado, a gente não se esforça, e quando nós chegamos aqui, quando nós nascemos, que damos o primeiro gritinho, nós começamos a ver que a vida não é essa coisa fácil, a felicidade é a gente achar que vai ficar sentado e tudo ótimo, maravilhoso, se a gente não correr, se a gente não se esforçar, se a gente não se melhorar, lá no trabalho vai ter pessoas que não vão ser legais, são pessoas que estão querendo me passar a pena, mas se eu não aprender a lidar com isso, e eu ficar nesse medo, paralisar de medo, e às vezes acontece, porque nós ficamos sem ação, então realmente nós não vamos conseguir sobreviver de forma, vamos dizer assim, saudável, ou seja, cumprir essa tarefa que nós nos propomos quando reencarnamos, então esse mito, Adão e Eva, ele traz muito isso, e aí ele é expulso do paraíso e tem que vir trabalhar, batalhar, que inclusive é uma lei divina, então tudo para nós, nós temos que trabalhar para conquistar, não vai cair do céu e nem vai cair em paz, inclusive a nossa própria transformação moral. por que a gente ainda busca tanto a nossa felicidade nos bens materiais? Bem, nós estamos mergulhados porque quando nós nascemos, esse nosso ego, que o ego é essa parte interna nossa, que precisa ser trabalhada e aí nós vamos recebendo as influências dos pais, que são os primeiros no da família, da cultura e nós vamos construindo esse ego que é a forma interna de eu me apresentar externamente e os valores eles vão nos educando porque é necessário para o nosso, para a nossa evolução. Se eu estou mergulhada numa sociedade capitalista onde o lucro é mais importante do que o trabalho, numa sociedade preconceituosa, se eu estou mergulhar numa sociedade onde o que vale é eu passar por cima mas ser o primeiro independente então de alguma forma vai ficando para mim que os prazeres a felicidade está aqui fora e eu começo a negar as minhas questões subjetivas eu não quero ouvir e é interessante que à medida que nós vamos envelhecendo e aí se chama aquela fase da maturidade esses medos eles começam a se apresentar enquanto estamos mais jovens eu não estou pensando eu tenho todo o tempo da vida quando você sente que naturalmente esse corpo que ele é finito e por sua vez o ego também é e o grande problema do ego é que ele não quer ser ele quer ser infinito porque infinito é a nossa essência espiritual o ego é essa necessidade aparente de trabalhar essas questões internas como nós não conseguimos equilibrar nossa essência divina essa potencialidade que nós temos que precisamos educar e vamos educando pelos valores só materiais aí nós começamos a adoecer os medos começam a se apresentar porque aí você começa a ver a finitude aí começa o que foi que eu fiz da vida e aí vem aqueles grandes questionamentos e às vezes aí vem que é uma grande questão hoje a depressão há uma perspectiva para 2030 é de cada 15 de cada 100 habitantes 15 terá ou estará tendo algum sintoma depressivo então veja que é algo a se pensar já que a depressão é essa tristeza eu digo assim é o medo de viver então você se deprime e você começa a perder essa vitalidade pela vida então nós ficamos no externo que é no material e esquecemos de ouvir a nossa essência e quando a gente coloca a nossa felicidade na responsabilidade de outra pessoa aí é que complica né isso aí é o que é mais terrível né porque o outro ele nunca vai conseguir atender os nossos desejos e o que vai acontecer quando eu estou me relacionando com alguém eu estou projetando nele expectativas que são minhas e às vezes existe característica deles que corresponde a essa expectativa mas de repente existe outras que não vai estar mas na hora que a gente está apaixonada a gente não vê o negativo a gente só vê o positivo e o que é que acontece como estamos submetidos a uma lei de atração aquilo que é afim os atras e aí vê de repente né casa vai morar junto né a forma que queira colocar e com o passar do tempo aí eu começo a ver o que eu não estava vendo antes e muitas vezes mas antes você não era assim porque antes eu só estava vendo aquilo que me era conveniente ou aquilo que tínhamos de afinidade e agora eu começo a ver situações que não temos mais essas afinidades e quanto mais eu coloco minha expectativa nessa relação do que o outro seja aquilo que eu quero maior a chance de que não venha dar certo porque aí o outro nunca vai corresponder ao meu desejo ou ele vai corresponder mas aí ele vai deixar de ser ele vai ser um marionete um fantoche e aí entra é isso que eu quero uma relação para mim uma pessoa fragmentada que já somos diante das nossas dificuldades imagina entrando já uma relação dessa forma é muito você diz que as mulheres antes de casar tem esse sonho não, mas quando casar muda é aquela expectativa que vai mudar e vai se adequar ao que eu acho que é ideal mas é interessante como a nossa mente aí é o que a linguagem junguiana que Joana traz os arquétipos e nós fomos criadas nesse arquétipo do príncipe e da princesa porque qual é o arquétipo da princesa? que o príncipe vem vai salvá-la vai atender todas as suas necessidades que não precisa nem ela falar que ele no passe de mágica vai conseguir atender e quando e aí é aquele sonho muito cor-de-rosa da minha época que a gente chama adolescente 13, 14, 15 anos por isso que os ídolos os cantores fazem porque você começa a idealizar porque você pega um aspecto e generaliza no todo então o ídolo ele entra muito nisso então o príncipe ele entra nisso cavalo branco quando a gente lê as histórias aquele moço bonito e quando a gente vem para a realidade que vai na relação com o outro não é aí o príncipe eu faço por sua vez vem a princesa o que? aquela moça formosa educada e quando ele chega ela também não vai corresponder só que nós por estarmos numa sociedade machista pesou mais para a gente esse papel então de alguma forma nós estávamos sempre buscando o príncipe encantado nossa vida e muitas pessoas ainda esperam fica olhando e não vê fulano e fica procurando que aconteça e que de repente eu desperto é como se fosse um pouco a bela adormecida eu estou dormindo e de repente chega o príncipe me arrebata e eu passo a viver mas isso é um pouco de medo também porque se a gente precisa de alguém para salvar a nossa vida a gente fica com medo o medo o medo está sempre aí atrás no fundo vai ser sempre esse medo o medo de viver de enfrentar a vida como Deus disse para Adão e Eva agora vai você perdeu saiu da tutela pois agora você vai enfrentar a vida como ela realmente é e de alguma forma é esse o medo que nós temos a gente fala das pessoas que projetam um ou outro que vêem felicidade nos bens materiais mas a gente vê pessoas que profissionalmente é bem sucedido que tem uma família harmônica do jeito sabe aquela família de margarina do comercial de margarina tudo bem certinho tudo muito bonitinho mas não consegue ser feliz e aí o que está faltando se você tem um sucesso profissional você tem uma vida tem amigos o que todo mundo imagina que é o que faz você ser feliz o que está lhe faltando o que falta é ele identificar o que é ser feliz para ele porque aí a gente entra muito nessa da massificação que é o grande problema a massificação ele padroniza a beleza é essa a felicidade é essa a família é essa você ser assim é essa se você estiver sozinho você não pode ser feliz então às vezes a pessoa ela entra nessa padronização e realmente tem aquela família como você disse de margarina a família os filhos mas será que era esse o meu padrão de felicidade é isso então preciso descobrir o que é que me faz feliz e às vezes eu fui só reproduzindo o que foram colocando convencionalmente se acha que é ser feliz e o que acontece hoje eu me lembro na época ser feliz é ter uma calça jeans que era uma época um pouco nos anos ali 80 e aí veja que vai colocando para a gente ser feliz é isso é como se a felicidade fosse algo externo que na verdade não é ela não vem de fora para dentro ela vem de dentro para fora é essa minha essência que vai me dizer o que é ser feliz ser feliz é o que? eu estar de pés descalços chegar em casa depois de um dia de trabalho tirar o sapato tomar o banho sentar comer uma refeição e às vezes a felicidade é isso tem uma história até do Dígio eu acho da infância que conta do homem que não tinha camisa e era feliz eu não sei se você lembra que o homem queria saber o que era felicidade e saiu se encontrar um homem que seja feliz peça a camisa dele para que você seja feliz e ele começou a andar e sempre que chegava em uma casa faltava uma coisa outro não tinha um emprego e começou e um dia ele chega num campo tem um senhor lá trabalhando a terra aí ele vai e pergunta o senhor é feliz? que a pergunta que ele fazia era essa eles tiram o chapéu graças ao bom Deus eu sou feliz tenho essa terra para cultivar minha família que está ali o riacho que está o sol e começou as vezes então o senhor se diz feliz plenamente feliz ele se toma empreste sua camisa ele se diz eu não tenho camisa então a grande lição a felicidade é algo interno de cada um não tem como eu dizer você é feliz você é feliz o padrão para ser feliz cada um existem questões orientações que nós damos para você encontrar o seu caminho que é esse o nosso sentido da vida é essa busca de nos encontrarmos porque nós somos individualidades e vamos ter as nossas histórias passadas as nossas histórias nessa vivência atual então somos nós que temos que fazer esse encontro conosco mesmo eu quero uma pergunta para a gente ela perguntou o seguinte é normal querer tanto desejar tanto alguma situação na vida que se tem medo de tentar viver aquele sonho ou aquela situação e tomar caminho contrário acontece que é aí que a gente entra o medo às vezes você por ter tido outras experiências e às vezes você abriu mão foi de encontro até com pessoas com os próprios pais para ter determinada coisa e quando vai e não dá certo aí vem um pouco daquilo está vendo eu não obedeci meu pai eu não fiz isso é muito passado isso para a gente e na verdade você precisou ir você precisou descobrir e chegar à conclusão que não era o melhor para você e o que acontece aí isso aí passa a lhe limitar a paralisar porque eu fico com medo de tentar e realmente não dá certo novamente e aí como é que eu vou ficar mas aí a gente só sabe eu gosto de dizer assim errar nós erramos várias vezes mas o grande problema do erro é porque nós erramos reconhecemos e ficamos repetindo aí eu gosto de dizer assim falhar nós falhamos porque não sabíamos então depois que eu falhei a primeira vez eu estou sabendo a partir da segunda já não vai ser falha já vai ser erro porque aí eu começo a repetir e aí a gente tem que ter o cuidado de observarmos os nossos comportamentos porque nós agimos muito por padrão porque de alguma forma é como a sociedade que a gente falou aqui agora é o conceito de felicidade de família você só é feliz se você for casada e quando você casa você só é feliz se tiver filhos e vai veja que ela vai colocando situações para você achar que só é feliz com aquela a cada ponto que você chega e tem uma exigência maior maior ou seja não é aqui é mais na frente é mais na frente e não é colocado assim ser feliz é você estar bem com você você está bem com você então você está feliz o outro as questões externas ela vem apenas lhe dar mais felicidade mas enquanto eu não descobrir que sou eu que tenho que encontrar o meu caminho eu não vou ser feliz e aí isso que a gente fala do casado ter filho são padrões e a gente começa mentalmente a agir de acordo com esses padrões por isso que a gente tem tantas dificuldades para mudar porque o hábito é um padrão e aí vem os vícios mentais que nós começamos a adquirir que são esses hábitos de estarmos reproduzindo esses padrões e dependendo da cultura se nós formos para o Oriente a gente tem que estar toda coberta ou ontem pode ter quatro mulheres e a gente começa a achar que aquilo é a felicidade cada um dentro da sua cultura e temos que respeitar que é hoje a nossa grande dificuldade de aceitar os padrões que são diferentes dos meus então de alguma forma a gente volta e a gente está falando de padrões de formas de agir Jesus ele quebrava todos os padrões dentro de uma lei de não fazer ao outro o que não gostaria que fizesse é simplesmente isso para quebrarmos os nossos padrões a gente sempre vê nos momentos de aflição as pessoas recorrerem às suas religiões às vezes passa o tempo de sair em uma missa mas quando estou mal vou para a missa as religiões elas têm por objetivo fazer as pessoas felizes se formos tomar como ponto de partida de fazermos essa relegação nossa com o divino então ela teria esse objetivo esse propósito o interessante é porque aí nós estamos indo à religião mas não nesse propósito de fazermos a nossa relegação com o divino mas de acharmos que somos melhores do que os outros que não estão naquela religião que sou mais feliz porque eu estou nessa religião veja que a gente continua buscando os padrões externos se eu estou nessa religião eu estou salvo fulano e aí eu começo a me achar que eu sou feliz porque eu sou melhor do que fulano porque aí nós começamos no padrão ainda que nós vivemos que é esse padrão do egoísmo esse padrão ainda que nos distancia porque a religião deveria nos unir mas infelizmente nós estamos vivendo hoje um período que ela está nos distanciando cada um o islamismo o judaísmo antigos e hoje está se tornando mais forte duas semanas atrás nós vimos aquela questão da menina de 11 anos que se iniciou na Umbanda e a questão do preconceito então a religião em vez de unir que é o sentido da fraternidade dessa comunhão com Deus que nos torna pessoas melhores ela está tendo um efeito contrário não está nos fazendo pessoas melhores pois é e com relação as pessoas que às vezes como até parece com a pergunta que o nosso amigo fez às vezes você tem um sonho e às vezes a sua vida toda é para alterar aquele sonho não isso aqui eu vou deixar consigo que agora eu tenho que trabalhar não posso realizar isso eu tenho que trabalhar para ver meu sustento aí uma vez se eu tenho um sustento não mas agora tem que dar tempo para minha família e aquele seu sonho aquela sua vontade vai sendo sempre atelada vai sempre atelada por N motivos né e às vezes até pelo medo né como a gente falou e aí como é que acontece essa protelação que às vezes você morre e não realiza né aí nós teríamos que ver quais são as minhas prioridades porque veja às vezes eu estou com esse sonho mas eu estava numa situação antes que eu não tinha um marido eu não tinha filhos e pelas circunstâncias naquele momento eu não podia realizar aí de repente eu caso aí que vem os filhos aí surge marido então prioridade o que a gente não pode é porque senão a gente entra no padrão era o meu sonho e eu tenho que realizar ora se de repente os meus filhos né o meu marido a minha casa passou para mim ser prioritário em relação a esse sonho então eu tenho que ter muita clareza e decidir por isso aqui o que eu não posso é decidir por isso porque de repente está o marido pressionando porque tem um filho é minha mãe aí eu tomo a decisão não porque eu compreendi que é isso que eu quero mas pelas pressões que eu estou sofrendo porque aí depois mais na frente eu vou estar cobrando desse filho desse marido da minha mãe que não realizei meu sonho por conta da exigência e como vai ser os filhos vão crescer cresceram casaram foram embora hoje eu estou aqui sozinha cadê me sacrifiquei tanto que a gente escuta muito né então o cuidado é esse eu decidi por isso porque era aquilo no momento que me fazia bem me fazia feliz então eu tenho que arcar que aí é onde entra o que a doutrina coloca pra gente da responsabilidade eu arcar com as minhas decisões da mesma forma que se eu arquei de fazer o meu sonho e de repente não pude dar uma assistência tão boa aos meus filhos pode vir ter algumas consequências negativas e eu ter a dignidade de dizer eu poderia ter feito de outra forma poderia ter já que era responsabilidade mas isso aí houve necessidade de eu optar e chegar a esta conclusão aí é onde está a diferença eu assumir e decidir e arcar com as consequências mas nem sempre é assim muitas vezes o medo que a gente tem de não tomar a decisão melhor mas acertada faz com que a gente deixe na mão do outro essa decisão é verdade e como fazemos isso numa relação na relação sempre diz porque aí depois você vai dizer para o outro está vendo eu não fiz porque veja que é um mecanismo que a gente usa de defesa para ocultar esse medo porque às vezes ele está com medo de não conseguir se for um teste um concurso um mestrado o que for se for reprovado isso vai vem para a minha estima de forma um pouco negativa mas aí na hora que o outro diz não vai fazer o mestrado vai fazer o concurso os meninos vão ficar com quem aí eu me acomodo porque é cômodo e depois eu justifico e aí eu não fiz o concurso porque fulano não deixou a decisão não foi minha foi dele então estou jogando mais uma vez nós jogamos as nossas responsabilidades para o outro a gente conversando assim a gente vê que o medo está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina com certeza a gente associa muito o medo a situações de perigo mas até nesses conflitos pequenos a tomada de decisão o medo está ali presente porque se a gente for imaginar esse cérebro essa parte do cérebro nosso complexo o foco dele é se defender e ele se orienta pelo medo mas isso naquelas situações reais como nós fizemos esse passo então nós estamos trazendo hoje para situações muito psíquicas até porque o cérebro ele não acompanhou muito esse desenvolvimento nós não exercitamos muito que é essa parte do neocórtex que é o refletir o meditar esse recolher-se e o que é como é que isso está para mim a gente não a sociedade ela não nos permite não é nem nos permite não nos incentiva a vivermos esse recolhimento muito pelo contrário a gente tem que viver fora externamente você tem que estar na balada você tem que sair no sábado você tem que estar no domingo se você estiver em casa é deitado ouvindo uma música lenta que tristeza é essa então veja que a sociedade ela promove você estar externamente então você não entra em contato com esses medos ancestrais sem falar que nós trazemos muito medo de outras existências e quando as circunstâncias aqui vão acontecendo vai acionando esse gatilho porque o nosso cérebro é o representante material do nosso perispírito então a memória ela está inclusive o registro está em nosso nosso corpo então ela aciona todos esses medos então se nós não estamos fazendo e aí é quando você traz para o seu ombro medo aí a necessidade como o ouvinte perguntou sobre a fé se nós acreditamos que tem a espiritualidade que não somos desamparados aí entra a oração a meditação uma palestra que às vezes nós estamos escutando e aquilo ali dá um dá um pisca o eureca como a gente chama que o eureca é o neocórtix porque no futuro nós vamos fazer essa caminhada nós estamos saindo do instinto estamos indo para a inteligência e a intuição porque a intuição é a forma mais sublime dessa área nobre que é o neocórtix de agir então nós vamos estar com essa intuição está aqui a espiritualidade passando e a gente captando porque a gente exercitou já a inteligência que é a reflexão a meditação até como o Calma diz assim que no caso a intuição ela também parte da gente porque a gente já tem aquilo ali então é como se lidasse com a espiritualidade quando a gente não tem aí é só inspiração aí eles vão realmente colocando que a gente não tem nada não tem nada e se a gente dá vazão ao medo e não ao amor porque é para a gente contactar com os espíritos a gente tem que estar no amor ou seja no bem e se eu estou no medo o que o medo faz? ele paralisa tudo porque é assim que ele age o neocórtix lembrando lá que é como se ele toca o medo aí ele fecha tudo tempo nem raciocinar para a gente fugir por isso que a gente hoje vive no automático qual é a parte nossa que é acionada? é o reptilinho o complexo a gente nem para a gente está fazendo tudo no automático veja que às vezes a gente fecha o carro e vai continuar será que eu fechei? você volta para ver porque você fez no automático essa parte nossa mais primitiva que não sabe é como se fosse um cego tiroteio ele sabe só é a questão ligada é a nossa parte agressiva que é o medo é a raiva a parte da alimentação e a parte da sexualidade então imagina uma sociedade que nós estamos erótica as propagandas o tempo todo qual é a parte que ele está indo acionar? não é o neocórtix que é essa parte mais superior mais sublime mas ainda essa parte mais automática e é o que nós estamos vivenciando hoje principalmente com essa juventude que vem quando você vê às vezes as baladas que tem as drogas principalmente hoje as drogas artificiais e há aquela batida que é um pouco aquele som assim como do rap esse tipo de som essa sonoridade que é unicórnio que a gente chama ela vai direto nessa área do cérebro e o que é que ela está acionando? o medo eu estou sendo atacado aí começa eu pulando que a gente sente a gente for olhar às vezes 24 horas a pessoa pulando e gritando que são formas de você exercitar a catarse daquele estresse eu trabalho a semana toda muito estressada e tem que liberar então veja quando a gente começa a penetrar e a estudar um pouco que nós estamos vivencendo hoje é sério não é à toa que as coisas estão acontecendo da forma que está que está vindo essa violência os jogos que a gente vê hoje de matar você porque quando eu estou ali mentalmente a minha mente ela está ali naquele jogo e qual é a área que ela está acionando eu estou matando eu estou eu me vejo eu me projeto naquele boneco aí estou sendo ameaçada de matar aí eu pego a arma eu estou acionando essa parte mais primitiva nossa que é esse complexo R que é o cérebro reptilíneo aí eles defendem e com o passar do tempo isso aí começa eu começo a usar muito pouco as outras áreas e começo a incentivar isso é como se eu tivesse vivendo um pouco um retrocesso em vez de estarmos exercitando outras áreas o que é nos passar da doutrina nos diz a meditação energias positivas vibrações a questão da prática do bem porque nós vamos estar ativando essa área nossa que é muito recente enquanto seres humanos que nós encarnamos a minha próxima pergunta está muito relacionada com o medo que às vezes os outros passam para a gente e eu achei um exemplo muito claro que eu sou noveleira eu acompanho de novelas e tem uma das novelas que está passando que duas duas filhas tem essa avaliação que tiveram a educação da mãe de serem mulheres independentes profissionais que não casassem que não quisessem ter filhos que realizassem profissionalmente que foi o grande sonho dela e ela não conseguiu porque foi mãe jovem e acabou deixando a vida profissional de lado e essas duas mães essas duas filhas por ter essa educação resolveram ser mães assumir o sonho de ter uma família de ser mãe um pouco tardiamente e para algumas não deu muito certo a situação então aí você vê o quanto os pais podem influenciar nas nossas decisões e muitas vezes nós como filhos a gente tem medo de ir contra porque a gente tem até quem diga assim praga de mãe pega a mãe falou vai acontecer então você fica naquela coisa mas aí eu pergunto qual é a responsabilidade dos pais que impõem aos filhos esse modo de viver que não necessariamente é o que faria os filhos felizes na psicologia nós dizemos que todos nós somos neuróticos e a gente se nós não pararmos e aí eu acho a importância muito grande da doutrina quando ela nos chama pra essa reforma porque se nós não pararmos pra achar que nós estamos ou que nós erramos nós vamos estar reproduzindo e é verdade quantas vezes você não vê quando a gente tá mais jovem a gente acha que foi errado que não foi legal aí depois quando a gente cresce a gente faz para que estava certo então veja que a gente começa a reproduzir que aí chega os filhos vem a responsabilidade e eu quero que desse lógico que esse é o desejo real mas a gente esquece que ali é uma individualidade que tem uma bagagem que tem uma história que nem sempre ele vai ser um bom médico mas ele vai ser um bom professor mas aí entra o peso da sociedade capitalística eu tenho que ter uma profissão que eu ganhe dinheiro que eu tenha lucro não importa se eu vou ser feliz se eu vou estar bem o que importa é que eu ganhe dinheiro que eu seja destaque que estejam me olhando que estejam dizendo que eu seja boa que eu sou bem sucedido que eu não tive família mas aí eu tenho um status como minha mãe disse uma boa profissão sou excelente então a gente fica nessa e não quebramos o padrão que aí a gente volta para esse antigo padrão aí tem uma historiezinha que é um pouco de tradição que aí é um pouco a família tem um pouco essa história de passar a tradição e tem uma história que diz assim foi passando de família a família no final do ano aquele peru assado só que lá atrás na geração o peru era sem as coxas e isso foi passando e uma determinada geração foi e questionou porque era que se assava e fazia o peru mas sem as coxas aí a mãe foi não, eu não sei eu só sei que minha mãe fazia assim aí foi perguntar a mãe dela isso já ia bem na quinta geração mas, ah, eu não sei eu só sei que era a tradição da família e minha mãe e foram, né quando chegou na que fazia mas por que era aquela senhora fazia o peru não assava com as coxas tirava assim sabe por que minha filha era porque no fogão naquela época o forno era muito estreitinho e não dava para passar então eu tinha então tradição é mais ou menos isso, né você vai passando e não vai questionando o porquê e assim nós vamos né cada um nas nossas famílias trazendo, né as nossas tradições de vidas passadas aqui vamos o nosso forno aumentou e vamos um pouco repetindo, né essas essas histórias é no caso desses que às vezes não assumem sua verdadeira personalidade sua verdadeira vocação para as coisas com medo de contrariar de encontro às vezes assim porque a sociedade diz não a mulher nasce ela vai ter que ter toda uma desenvoltura para cuidar da casa vai estudar mas tem que ter a família tem que ter os filhos e tem mulher que diz não não nasci para casar e ter filhos eu quero me vestir na minha carreira eu quero viajar pelo mundo eu não quero ter com quem me preocupar né e às vezes é questionado mas é aquela vida que eu faria feliz mas para não contrariar a família não ir em encontro dizer não que mulher estranha não quer ter laços com ninguém então ela acaba inibindo essa personalidade esse estilo de vida para se adequar ao padrão que você falou e aí aí o que aconteceu ela foi infeliz fez infeliz os filhos fez infeliz o marido porque a grande verdade nós somos exercemos as nossas funções paterna e materna independente de termos filhos biológicos porque aonde nós formos nós vamos estar porque a função paterna vai ser aquele do acolher e aquele do direcionar é essa esse movimento é uma energia e onde nós estivermos nós vamos ter sempre que estar com essas energias e o sentido por isso que o Cristo ele era harmonia era ânimos e ânima que é essa poção essa energia feminina na psicanálise a gente chama é uma poção é ativa e passiva não no sentido de separada a ativa é aquela que fecunde e a passiva aquela que recebe então é o acolher e o direcionar então na verdade o que nós temos é que harmonizar essas duas energias que nós temos pela nossa condição aí nós recebemos o marido que aí ele vai trazer a energia dele predominante se ele está encarnado no sexo masculino essa energia masculina que vai ser trabalhada na família pela sociedade eu vou trazer a minha feminina predominante mas nós também temos a nossa energia masculina nessa encarnação ela não está predominante porque esse sexo de alguma forma ele é trabalhado para que a gente exercite aí vem os filhos os espíritos que reencarnam e nós vamos tudo com forma de aprendizado para nós integrarmos essas duas energias e aí o que você falou são papéis que são determinados e como você diz assim por ser mulher ela é quem cozinha lava a casa e passa homem não hoje ainda bem que já está mudando mas na época meu pai homem não era era trabalhar sair e estar no mundo mulher quem ficava em casa cuidando dos filhos lavando passando e cozinhando então são papéis e aí são a questão cultural que é colocado pela pela época em que estamos vivendo então nada é determinado pela espiritualidade ela traz para a gente aprender aí lógico que a cultura vai nos ajudar a desenvolver essa energia que nós precisamos harmonizar a gente viu o medo está por trás de tudo isso que até para ter coragem de tomar suas decisões de assumir de se revelar para o mundo como se é tem que ter coragem pois é e o medo está nos impedindo muito então como você disse no começo realmente é um medo que nos impede de ser feliz pois é nossa missa eu espero que esse nosso bate-papo de hoje tenha ajudado vocês a refletir um pouquinho onde estão os medos o que está impedindo vocês de serem felizes amarras que vão puxando a gente e deixar a gente voar como a gente quer então nossa mensagem fica a isso vamos captar nossos medos vamos gostar do ano da gente bolsa renta e evoluir nesse momento a gente está aqui para isso então vocês me dão graças o maravilhoso resto maravilhoso não sai de muito páginas e por tudo isso e por tudo isso e por tudo isso e as vezes vou exercer o melhor nosso parceiro no que vale a vida vai ser o que 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 vai ser